Vem, Lolo! Vem, Lolo! Que bom! A gente tem um poder. Pode pegar. Pode pegar. Opa! Onde é que vai ele ficar com essa? Dê da vara! Pariu! Agora ficou bacana. Legal! Prazer! Deixa bom mais uma vez! Ficou muito bom agora. Eles pararam e esperaram ela chegar. Ficou todo mundo. Que bacana! Agora tem que entrar. Até a gente tá falando quando fica bom. Nós estamos vendo a parada. Ficou meio na chica. E a carro não vai de ré de ruim? Ficou carregante.